Sopra, sopra-me no ar Eu também canto a salvar do rincão onde vivi Eu também canto a salvar do rincão onde vivi Quando os dias me arraiam, como a linda contemplar O sol beijando a coxilha, o quero, quero a gritar O caúcho junta o fogo lá no fundo do galvão Enquanto assa o churrasco, vai tomar o seu marrão Enquanto assa o churrasco, vai tomar o seu marrão Sem demora vai pro campo do seu pingo a cantar A tomada lá dos pás, eu nem posso me lembrar De noitinha novamente, junta o fogo no galvão Ele canta pra gaúcho ao som do violão Ele canta pra gaúcho ao som do violão Sopra, sopra-me no ar Canta, canta, vem de mim Eu também canto a salvar do rincão onde vivi Eu também canto a salvar do rincão onde vivi Lembre-lhe... V. A Life Eu também canto a saudade do rincão onde vivi. Eu também canto a saudade do rincão onde vivi. Eu também canto a saudade do rincão onde vivi. Eu também canto a saudade do rincão onde vivi.